Abertura 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 Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bem-vindo ao Galaxy X. Eu não estou mais de mau humor com o outro episódio. Que não dei bem-vindo. Eu vou dizer de mau humor. Ou logo. Senta no cavalo só pra levantar o rabo. Senta no cavalo. Cuidado com as nuvens voadores. Perdão Perdão, não canto mais música velha Meu Deus, a quantidade de bicho Você veio também junto comigo? Eu não vi o que aconteceu, desculpa É, mas dessa vez eu fui o sortudo que não sofreu Eu também sofri não, já voltei Não, mas é porque você calha a sua boca, sabe como é, né? Vai, pode, 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 pode Vai, agora eu tenho fé Na verdade eu sou ateu Eu tenho fé mesmo Perigoso isso Eu acho que essas nuvens podem ajudar a gente Vamos botar bomba perto delas Vamos auxiliar Eu acho que as nuvens são amigáveis, sabe? Meu Deus do céu Porra Tinha uma vindo na minha direção Vai Quase Ele levanta do cavalo logo na hora Ele senta no cavalo só pra levantar o rabo e levanta O rabo Ô bicho maldito Não morre nunca? É, vaso ruim, não quebra, como diria meu avô Meu avô nunca disse isso, tá? Nenhum, meu Eu não tenho memórias áudio dele Visualiza, né? Memória de áudio, nem visualiza Saudade do meu avô Então, áudio visuais é... Calma, Rodrigo, você tá muito nervoso Olha lá, eu até excedi o seu nervosismo Obrigado Obrigado por me deixar mais nervoso Como que você não morreu? Eu te prendi ali Eu já falei, não é versus Quase que eu morri Fiquei de olho nas armas Nas bombas, Harry Use a varinha Eles dizem assim, qual o filme? Faça a mesma ideia Harry Potter 3, talvez? Já assisti Harry Potter, a... A perna filosofal Harry Potter, a câmera secreta Harry Potter 3 Que bom, legal saber que você lembra a ordem É o Prisioneiro de Azkaban depois E aí depois eu já não lembro Relíquia da Morte Tô brincando, não é isso não Não, nem eu lembro É o dos últimos Nem eu lembro É o Príncipe de alguma coisa O Príncipe da Strauss? É, acho que é isso Também é o dos últimos Também Eu calculei, eu calculei É o dos últimos porque você aproxima dos últimos, né Rodrigo? Vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sei lá, Jefferson, Harry Potter Ou 8, porque tem agora os Animais Fantásticos Conheço Eu não gostei Não acredito Não, não Ah tá, os bichos sumiram Antes Por que não morrem? Por que você colocou a bomba em baixo? Eu falo, eu falo dos meus inimigos Por que não morrem? Você já viu o vídeo da mulher rindo Indo embora? Rindo? Não Eu não entendi O vídeo é tipo É uma mulher Ela tá rindo Não, é Ela fala Tchau Tchau Bitch Bye, bitch E aí ela tá em alguma coisa Algum veículo, normalmente Que vai embora Com ela Tipo É Pra te entender Bye, bitch A câmera vai se afastando E aí ela tá sentada atrás do carrinho de golfe Com as amigas dela O carrinho de golfe vai embora E ela vai rindo Vai rindo muito mesmo? Ela vai rindo muito como vilã de De alguma coisa E aí tem uns que é muito bom Ela Ela Numa boia Ela Bye, bitch E a boia é mais boa E cada coisa esquisita que você vê Mas esse é o tipo de vídeo que popularizaria no Facebook Você fica muito no Facebook Ah, eu tenho que me matar Tá, Londres Você tem muito o que a viver Ah, do nada virou um vídeo Um vídeo de Droga Não, um vídeo de Eu tinha acabado de falar Motivacional? É, um vídeo motivacional Pois, foi lá no Quest Que a gente Acabou de zerar É Sem matar o Neocortex Tanto que todas as músicas desse jogo são a mesma Só que um remix diferente O quê? Quando tá amarelo a gente pode pular por cima Enquanto tá vermelho não tem escavatória E aí tem também um vídeo dela descendo uma escada rolante Tipo, o vídeo é uns 8 segundos dela descendo e aí quando ela chega lá Quando ela chega lá embaixo ela fala bye bitch E começa a rir e vai embora Só que não tem nada levando ela dessa vez É muito bom esse vídeo Você vê cada coisa Você tá preso Bye, Rodrigo Eba, voltei Será que eu sou A continuação? Será que eu sou Jesus 2? Não Jesus não morreria Tão rápido Demorou uns 30 e poucos anos Você foi muito rápido Você demorou alguns segundos Tá, como é que a gente mata os Gasparzinho? Por aí ter o trenzinho de novo Matei mim Pra matar os bichos que voam, né? Calma, Rodrigo Camille Põe uma foto dela aí, por favor Não Fica olhando, fica olhando Eu já vi, você vai pulando Você vai morrer agora, cuidado Mano, vai de novo Não Não sei quando tá amarelo Ele apareceu do seu lado Que assustador Ele é o Merlin É muito engraçado Eu vou ser um bandinho Tá passeando, porra Mas a vida é uma estrada Tem alguém pra te atropelar É muito bom Tá passeando Não, você não tava jogando Jogou muito bem, hein? Jogou muito bem Eu matei dois Olha lá seus pontos Zero, você não matou nada Ai, você tem mais do que eu, né? Ah, é Ah, mas eu tava, viu? Eu não vi Tava com tudo Qual prova que você tem? O vídeo, quando eles verem, eles vão ver a prova Vai embora logo Aí fecha Você fica ali mais uns 15 segundos Ah não, o cara tinha que viver E eu me mato Oh, fantasminha Ah, meu Deus Meu Deus, que oito acabou Tipo, minha vontade de viver Por isso que é meu adeus ao mundo Tchau Adoro aqueles, tipo, dá pra ver eles se desintegrando Seria muito legal se explosões fosse assim, né? De graça, isso é um... Tô vendo, menino Pra quem não entendeu, a gente tava se metendo na conversa dos outros Tô me metendo na conversa nenhuma, não Será que isso aqui é um... É verdade, não tem mais bicho... Não tá aparecendo mais o bicho Sabe o que eu tô falando, né? O quê? Ah, é Isso aqui é bicho E aí E aí o poder dele é que tudo que encosta nele, morre Agora eu tô com raiva Ele não tem poder nenhum Ah, eu atravessamos o negócio Mas eu não acho que era pra mim atravessar Tem que mais pausar o poder dele Ah, eu posso passar por cima das bombas Ah, ótimo Tudo que você mais queria Atravessar uma bomba Você saiu na bomba Obrigado por me lembrar dessa piada que me fez ir por horas do sexto ano Que foi muito inesperado, sabe? Eu tava lá feliz Aí, do nada, chega você Eu sou uma bomba E aí finge que explode e morre Por que você faz essas coisas, Jefferson? Por que ele tá se multiplicando? Vai, mata o outro, rápido! Não Que droga Não, 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 não Vai Finalmente Hum, a janta vai ser boa, a janta vai ser boa A gente vai pra casa Com três vós Com os presentes que a gente ganhou Ai, ai Agora a fase, qual a fase? Três Calma, Rodrigo E aí, acaba o episódio agora ou vai essa? Vai essa, vai ser rápido Morri, tô brincando Essa música é meio que zarábica Se não for que era apenas um remix Todas as outras músicas Mas ainda é a mesma música E aí você aumenta a velocidade É literalmente a mesma Sem nenhuma alteração Quando é que eu morri? Cuidado, Rodrigo O bichinho do fogo Peguei a bomba Que coisa E o que o bichinho do fogo faz? Faz isso aqui Sofre, sei lá Muda de aparência? Uau Maldito bichinho do fogo Eu falei Eu falei Nossa, vou pegar esse ovo aí Quando o Jefferson voltar Ele pega depois Até quando eu voltar O próximo episódio E aí